Opa, e aí galera, beleza? Então, vim aqui fazer uma rápida crítica dos eventos que eu já tinha feito a cobertura, alguns deles, e dar um feedback que eu senti um pouquinho, que pode melhorar e trazer. É só deixando um adendo aqui, eu só pude fazer esses vídeos agora, e eu só pude fazer esses vídeos agora devido ao meu tempo que pude encontrar neste momento. Então, roda a vinheta! Então, o primeiro evento que eu vou falar aqui, vai ser o primeiro que eu estive fazendo a cobertura, o APBC. Meu, o evento este ano foi muito melhor que a edição anterior, eles corrigiram várias falhas que teve, mas teve uns pontos negativos que me chamaram a atenção, né? Mas primeiro eu vou falar os acertos. Em primeiro lugar, eles acertaram tudo, em termos de localização, você conseguir ver onde é cada stand, onde fica cada área, distribuíram bem, fizeram uma procura muito grande de ofertar as possibilidades. Eu acho que o evento cresceu mais ainda, né? Tanto que um erro que eu até considero que faz parte, é a questão de competitividade, mas acho que na verdade isso não é desculpa. Você colocar na mesma data o Dreams e o APBC. Por que eu estou falando isso? O Dreams já ficou um certo tempo já afastado dos eventos, vamos dizer assim. Já parou de ter esse evento faz alguns anos, e esse ano voltou. Então, uma coisa que a gente tem que levar em consideração, são as questões de conflito de data. Isso pode dividir o público e gerar uma competição desleal. Por que eu estou falando de uma competição desleal? E também pensar na questão econômica. Porque hoje em dia as pessoas não querem ficar gastando mais do que pode. Por conta dessa situação atual econômica. Então, eles acertaram na questão de preço. Deixar um preço relativamente baixo. Um preço mais acessível. Onde todo mundo pode estar pagando, pode estar entrando e participar do evento. Sem nenhum problema a mais. Isso eu acho legal e importante sempre ter. E também eles acertaram em trazer já gente já conhecida, trazer shows legais. Mas eu acho que poderiam ter sido um pouquinho mais ousados. Trazer alguma coisa diferente. Algo que nunca foi trazido nesses eventos. Usar um pouquinho mais. E em termos negativos que eu senti. Por exemplo, a parte do palco interativo. Se eu tivesse colocado o grupo de karaokê lá, chamaria muita atenção. Unir os dois palcos. Por que? Fica uma coisa mais atrativa. Economizaria no espaço. Ficaria uma coisa mais interpolada. Que daria um espaço para o público estar lá cantando, fazendo que bem entendesse. Daria um espaço para as atrações. É claro, atrações de youtubers hoje em dia não compensam. Você trazer youtuber porque ficou uma coisa chata. Ficou uma coisa meio de mesmice. Meio de mesmice. Não diverge tanto. E você está trazendo alguma coisa diferente. Não só dublagem. Profissionalizante. Mas sim, sempre está evoluindo e trazendo coisas muito mais interessantes. Muito mais ricas. Gente que fez uma coisa com uma coisa diferente. Não só na dublagem. Mas em qualquer área. Voltada ali com o T3. Basicamente é isso. O evento em si. Ah, também tem outro detalhe. No setor dos artistas. Eu acho que poderia ter sido melhor colocado. Não ficar atrás de um espaço pequeno. Onde fica invisível. Porque tem um espaço. Quando eu fui lá no setor. Eles ficaram invisíveis. No dia que eu estive. Ficaram invisíveis. Então, para os artistas é muito ruim isso acontecer. Porque tem que se gerar um espaço. Que na qual todo mundo possa ser visível. Não invisível. Isso foi um erro. Que na qual poderiam ter sido melhor pensados. E artista. Todo mundo lá quer saber de resultado. Quer ter lucro. E isso tem que ser exposto. E da melhor maneira possível. Não só fazer indicação. Mas faça o seguinte. Bloca os artistas. Em posições mais visíveis. Em áreas mais visíveis. Para que todo mundo. Pudesse ir atrás. Conhecer as pessoas. E poder ter interatividade. E isso dá um ponto positivo. Muito grande. E vai por mim. Vai ajudar. Beleza? Esse evento. Ele está ganhando 3 estrelas e meia. Por conta dessas pessoas que eu contei. E por conta da evolução que eles tiveram. Eles evoluíram muito. Mas é isso. Um forte abraço. E nos vemos até a próxima. Se gostaram galera. Não deixe de curtir. Compartilhar. Se inscreva no canal. Que vocês vão me ajudar. E muito. Beleza? Um forte abraço. E até lá. Um forte abraço. Um forte abraço. Um forte abraço. Um forte abraço. Um forte abraço.